Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de CELTIVES, mano, é! E no vídeo de hoje a continuação daquela nossa série de speedrun da missão lendária dourada, daquela missão que a gente pegou no Duke e da atualização de janeiro de 2020, caso alguém esteja assistindo esse vídeo depois. Então essa é uma missão, uma continuação da missão, nós estamos fazendo uma missão dourada do Duke, uma missão lendária dourada do Duke, fazendo ela o mais rápido possível, mas vendendo tudo. A única coisa que a gente nunca pega é aquela missão de aliança mercante, que a gente sempre só pega ela ali para ela sair do inventário. Vocês viram ali que a gente já fez metade das missões. No último episódio o Giovanni ficou nessa ilha, foi fazendo as quatro missões que estavam aí, a gente foi vender um baú de cefador para não chamar a atenção e a gente seguiu a nossa vida aí. Então é isso aí, se você quiser acompanhar a continuação da nossa saga da missão lendária speedrun de missão lendária dourada, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa, mano, vamos que vamos! Bom, vamos lá, a gente voltou para a ilha, o Giovanni já está ali, já voltamos para resgatar o Giovanni da ilha e para ajudar a finalizar, parece que das quatro missões que precisavam ser feitas nessa ilha, só faltava uma, tem uma dessas de pega item, vai lá, pega item na ilha, volta, eu encontrei uma caveira de guardião da chave, né, de Ashens, daí pô, quando tu encontra o guardião da chave, você não pode deixar ele ficar de bobeira ali, dando sopa, né, Temos que pegar, fazer estilo Pokémon, temos que pegar, né. Estou lutando contra ele, já está vindo ali, ó, o Player Lord já para dar aquela moral, para passar esse safado sem vergonha aí. Pronto, beleza, já garantimos uma chave, já garantimos um tomozinho aí, de graça, só vamos, vou levar essa chave aí, Enquanto eu levo essa chave de volta, vamos levar essa chave de volta, é, todas as missões basicamente já foram concluídas, falta só uma missão de Ordem das Almas para a gente fazer, e aí alguns tesouros ficaram espalhados assim na ilha, porque são tesouros que já estavam espalhados mesmo, não são tesouros de missão não, os de missão o Giovanni agrupou tudo num local só, Esses que estavam ali eram tesouros que ficam jogados na ilha, igual essa caixa de fruta ali que estava ali jogada. Bom, vamos passar aquela caveirinha aí, pegou fogo no amigo, só vamos, o Giovanni queimou ali por conta. Ó, já tem uma caveira de missão ali, para quem não lembra, não sei se eu já, quem não assistiu esse vídeo, para a gente fazer a diferenciação entre as caveiras que não são de objetivo e caveiras de objetivo, as que não são de missão, são essas que não tem nada aí, ó, igual essa aí, e as caveiras de objetivo, elas sempre tem alguma coisa presa nela, por mais que a caveira seja comum, ela vai ter tipo um pano de vermelho ou azul enrolado em volta dela, ou vai ser aquelas caveiras verdes, vão de planta, ou caveira preta, que você tem que iluminar, ou a caveira dourada, né? As outras caveiras não ficam dando sopa. Esse tipo de caveira não fica dando sopa por aí, só em missões. Então vamos lá. Elas estão para aquela praia ali, para aquele lado ali à direita. Lembrando que tem um forte ativo ali, e por coincidência, a gente acabou parando o navio numa posição estratégica, que as pessoas param no navio geralmente, quando elas querem roubar o forte esqueleto, mas a gente não queria ir lá. Mas enfim, foi meio que sem querer, a gente acabou parando no local certinho, onde os caras costumam esconder os navios para roubar. O Giovanni arrochou a caixa de munição. Caixa de munição estratégica, mano, para você deixar ali no meio do esquema, para você lutar contra as caveiras ali. Ajuda demais. Vamos lá, lutando contra as caveirinhas. Falta pouquinhas caveirinhas. Ah, já estamos no capitão, legal? Ah, lá, viu a diferença da caveira comum para a caveira que tem de objetivo? Como ela está, tipo, um pano azul enrolado nela. Temos um capitão morreu por ali, vocês viram a cabeça dele ali? Ah, eu voltei para pegar um barril de pólvora. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar o barril de pólvora, e vou levar lá para explodir lá, que eu tinha visto que tinha um barril de pólvora aí. Eu falei, vamos pegar aquele barril de pólvora, vou levar lá para o meio daquelas caveiras, que eu solto lá no meio daquelas caveiras lá, a gente explode e mata todas elas de uma vez só. Daí, quando eu estava indo para lá, olha o que eu vi, tem uma caveira com um barril de pólvora da fortaleza ali, mano. Não pode dar mole, né? Vamos pegar esse barril de pólvora da fortaleza aí. Daí eu tiro nas pernas da caveira. Quase que eu acerto o barril de pólvora da fortaleza por causa dessa caveira aí. Beleza. Deve estar quase morrendo. Deve ter alguns tiros nas pernas ali dentro. A caveira acabou me picando ali no calcanhar de Aquiles ali, e eu acabei morrendo. Essa altura do campeonato com certeza já deve ter feito a missão, ou deve estar bem próximo de... Já deve ter só os... Praticamente só os... Os capitães vivos lá. Eu estava dando uma volta fenomenal ali, mano. Eu não tinha percebido que dava para passar por aí por dentro. O barril da fortaleza está ali tranquilo, não é só a gente levar. Olha lá, tem uma ali, ó. Vamos lá nela. Fazendo aquele esquema que eu mostrei nos vídeos para vocês. Beleza. Tranquilo aí, uma menos. Lembrando que essa série, ela é a série mais focada na gameplay, porque no meu canal tem muito vídeo de dica. Só que gameplay em si, eu tenho poucos vídeos que são meio que focados na gameplay. E esses vídeos de série, de fazendo missões lendárias, a missão lendária dourada, é um vídeo que ela está bem focado na gameplay em si, e não na dica, né. Então vai ter um vídeo bem gameplay, tem alguns cortes para ficar mais dinâmico, mas ele é virado assim, focadaço em gameplay mesmo. Olha o esqueminha que eu sempre falo para vocês fazerem. Esqueminha GG, cara. Não tem essa. Um monte de caveira atrás de mim, você está com a caveira ali agrupada, você corre ali, você faz as caveiras molezinhas, molezinhas. Acho que só falta aquela jovem ali. Vamos lá conversar com ela. Pronto, beleza. Bom, nesse momento, a gente fez metade da missão lendária. A gente concluiu a metade da missão, especificamente a metade da missão lá. Quatro quadrantes com missão ainda e quatro sem missão. As quatro missões dessa ilha foram feitas. Agora o que a gente tem que fazer é pegar todo o loot que o Giovanni juntou num cantinho lá, pegar e levar isso para o nosso... levar para o navio, né, e meter o pé. Temos que juntar esse loot todo e levar lá para o navio e meter o pé e já partir para a próxima ilha. Ainda para a galera que assistiu o primeiro episódio dessa série, vocês viram que ele está bem... é uma missão bem específica, essa do lendário do Duque, da atualização de janeiro de 2020, porque metade da missão é em uma ilha e a outra metade é em outra ilha. Então, assim, a metade foi em Crooked Mars e a outra metade vai ser em... Lonely Cove, se eu não me engano. Eu sei que a metade toda é em uma ilha e a outra metade é toda na outra ilha. Bom, o Giovanni, para juntar os baús, ele escondeu tudo num local só e está muito bem escondido, irmão. Muito bem escondido. Ele botou tudo ali naquele cantinho, a gente está pegando todos os baús ali, já pegamos as caveiras, essa de noite pegamos todas as caveiras, agora pegamos o baú e estamos levando todos os baús, que era a missão de desenterrar o baú e a missão de enigma que tinha nessa ilha aí. Bom, agora, vocês lembram que tinha uns caras lá que estavam fazendo Fortes Escondenados? Mano, os caras toda hora vêm olhar, toda hora vêm sondar, toda hora vêm fazer alguma coisa aqui para ver o que está acontecendo. E o pior é o seguinte, tinha dois navios em aliança fazendo aquele Forte Escondenados. Tinha um navio que era um navio com a skin lendária, que é essa que vai cruzar com a gente daqui a pouco, aquele ali, e o outro que estava em aliança com esse, ele estava com uma skin igual a nossa, a skin fantasma. Aí entrou um... entrou a gente, no caso, o terceiro navio, tudo bergantinho, e tudo com a skin muito parecida. Nós somos o terceiro, digamos que no meio aí da farofa toda aí. Olha lá, eles lá. O lendário. E tem um quarto navio, que tem a skin também fantasma igual a nossa, toda fantasma, preta com a vela fantasma. E essa skin fantasma, o cara tinha ido lá tretar com eles. Então, acho que o cara ficou meio assim na... meio na dúvida, se não sei qual é a dos caras, se ele acho que confundiu que nosso navio era o navio que estava tretando com eles, porque de longe estava aparecendo. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o curso. Vamos meter o pé, vamos seguir o curso para onde a gente já estava indo. O Giovanni, ele resolveu ir lá cumprimentar os caras. Falei, bom, vamos lá confraternizar com os caras, né? Ele se lançou de fogão, de fogão, de canhão, lá na ilha, no forte dos coordenados, foi lá para dar um alô para os caras. Enquanto isso, eu e o Player Lorde nós vamos seguir. Vamos seguir nossa vida aqui. A gente vai continuar seguindo essa reta para a reta de fazer a missão ali, eu acho que em Lone Cove, se não me engano. O Giovanni foi lá dar um alô para os caras. Nesse momento, tem dois navios lá em aliança e um navio tretando com os dois, tudo bergantinho. O Giovanni foi lá brincar junto com os caras e confraternizar com os outros piratas. Enquanto isso, vento total nas velas e se embora, mano. Então, é isso aí. Se você quiser ver a continuação dessa missão lendária junto conosco aí, vendo o que aconteceu, clica na playlist que vai ter na tela final, que vai ter o capítulo anterior e depois, quando sair, vai ter o capítulo subsequente da missão que nós estamos fazendo. Se você gostou dessa série, se você gosta dos meus vídeos e de alguma forma eu já te ajudei alguma vez, não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, alguma vez, se inscreve no canal que isso ajuda demais na divulgação aqui e no nosso trabalho. Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima!